Durante a estação combustível Risa Fuel, o contrato do Parlamento Nacional oferece combustível para a carreta ser a IA Parlamento Nacional. E a quarta foi na lágrima deputada Adriana do Nascimento, que a carreta o Parlamento Nacional Nian para a estação combustível e a estação combustível Risa Fuel, mas a primeira foi na estação combustível para a carreta Adriana Nian Lamoris. Quando o deputado Adriana publica aquela situação e a página Facebook, onde o público se preocupa no ramoço pergunta-se ou a investação combustível Risa Fuel, não é? A mim se mudou a informação quando o assunto do deputado na carreta vai encher a mina ou abaste a mina e a Risa Fuel na posta de abastecimento de combustível vai localizar e até vez. A mim se mudou a informação e a minha guia a Tuku Ida, a Tuku Ida Liu a mim se rola com essa ação a minha irmã que a minha colega que é a minha irmã que é a minha irmã a produção de dados para a valer porque eu não quero que é o trabalho que nós moramos para a cá que a gente não é que se levou a isso, a minha irmã se levou a me encher a montagem para usar aCreIA O deputado na Careta tem uma mecanica profissional, tem até que o deputado na Careta Lamores, não impactou a SEMINA. Nós temos investigação antes do deputado em SEMINA. O deputado na Careta MAMUK, que é o que é SEMINA, e tem que fazer isso. O deputado na Careta MAMUK, tem que fazer isso. A situação da Autoridade Nacional do Petróleo no Minerais, tem que fazer a investigação da Estação Combustível. A relação da informação, os jornalistas da SEMINA tentam fazer a confirmação do diretor da Estação Combustível, Riza Filho, mas tem que fazer o comentário que tem que fazer a investigação da Autoridade Nacional do Petróleo no Minerais. Gasparina de Souza, Lamberto da Silva, SEMINA E aí E aí Obrigado.